A janela é como o teu Uma prima tua, uma prima tua, uma prima tua, uma prima tua, uma prima terra e vou ter, cabelo à lua, me unirão, estados à janela, os olhos, querem olhos escuros, seus corações, os meus filhos, querem os teus em todas as ocasiões. A janela é como o teu Uma prima tua, uma prima tua, uma prima tua, uma prima terra e vou ter, cabelo à lua, me unirão, estados à janela! Amém. Amém.